O meu nome é Carmen Ferreira e eu sou astróloga e hoje vou falar sobre a lua cheia de maio de 2019. Quem costuma seguir o canal sabe que habitualmente o meu foco tem sido na lua nova, porque representa um novo ciclo, porque nos dá a oportunidade pelos doze signos de percorrermos as doze áreas de vida, para novos projetos, novos começos, novas possibilidades de cumprir os nossos propósitos. Então porquê falar da lua cheia de maio? São todas importantes, mas já há alguns anos atrás, enquanto estudei filosofia oriental na Nova Acrópole, na Associação Cultural Nova Acrópole, aprendi a dar à lua cheia de maio uma importância diferente das outras, porque no Oriente a lua cheia de maio, o festival do ESAQ, que na verdade quer dizer maio, é inscrito, é um momento muito especial em que, digamos, a ligação às energias superiores estão mais fáceis, mas diz a tradição que Buda nesta altura baixa um pouco a sua ascensão, densifica um pouco a sua energia para poder estar mais perto de nós e porque esta lua cheia, em particular este ano, tem aqui um ou outro aspecto que me parece importante, de alguma forma senti esta necessidade de partilhar convosco algumas reflexões sobre esta lua cheia. a lua cheia. Desculpem-me ao hábito. Então, vamos aos dados. Primeiro, a lua cheia ocorre no dia 18 de maio e no horário de Portugal continental, às 22 horas e 11 minutos. Uma lua cheia, para quem não sabe, mas é fácil de entender, é quando a lua e o sol estão em signos opostos. Na lua nova, já me ouviram dizer muitas vezes, é quando eles se encontram no mesmo signo e na lua cheia é quando se encontram em signos opostos. Então, no dia 18 de maio temos o sol em touro e a lua em escorpião. É, portanto, emocionalmente, também uma lua muito intensa, uma lua cheia muito intensa, sendo que é do sentido, do senso comum, a Terra, a conhecermos a lua cheia como uma altura em que as emoções estão bem lá ao de cima. E a lua cheia está associada, então, em astrologia há momentos de realizações, de colheitas. Digamos que o sol lança toda a sua luz sobre a lua, que tem sempre uma face oculta. Então, durante a lua cheia tudo, vem ao de cima. Pode ajudar a trazer consciência àquilo que está escondido, a trazer foco. É uma altura, esta particularmente, porque a lua em escorpião é uma lua muito muito da paixão, é uma altura de emoções bem intensas e, uma vez que a lua faz oposição a mercúrio, isto pode trazer, inclusive, julgamentos, conversas, desacordos, porque não facilita a lua em escorpião, não facilita o trabalho, traz muitas emoções, faz com que este mercúrio esteja ativado. Ora, aqui está a Maia, para falar da lua cheia de Maio, tinha que vir, não é, minha querida? Pronto, vamos lá. Coisas curiosas nesta lua. A lua cheia, mais ou menos o hábito, seis planetas em signos de terra e três planetas em águas. Coisas muito curiosas, temos seis planetas em signos de terra, portanto, muita concretização, muita, há uma energia pragmática de concretização, de realização e três planetas em água, a lua em escorpião, claro, está. Marta em caranguejo, que também nos traz uma tónica das emoções ao rubro e Neptuno em peixe. Depois, o único que está fora deste conjunto é Júpiter em Sagittário. Mas o que é que também me chamou atenção, sendo que não é muito habitual eu trabalhar com esta informação, que é uma informação para a qual não tenho uma formação adequada e apenas vou estudando e vou lendo, que é sobre as estrelas fixas. é que o Sol está a 27 graus e 38 segundos e, portanto, em conjunção com a estrela Al-Gol, a estrela fixa Al-Gol, que é a estrela fixa que está a 26 graus e 10 minutos de touro, que é a estrela fixa mais temida. Ela está associada ao mito de Medusa, à perda da cabeça. Então, senti, quando me dei conta disso, que esta pode ser uma lua cheia, que pode vir a ser marcante em muitos aspectos e em que é necessário manter muita calma e muito discernimento e até, talvez, usando a tradição e buscar a tradição do Oriente de fazer uma meditação, conexão com a natureza, até um jejum, uma forma de, antes e depois desta lua cheia, nos tranquilizarmos, para que a conexão seja mais forte e para que a conexão seja mais positiva, mais benéfica, com o que melhor temos ao nosso disposto. Obrigado, Maia. Eu, assim, não consigo ver o que é que se passa por aqui. Daqui no final do vídeo e na descrição eu vou-vos deixar ficar uma oração extraída do livro da Alice Bailey, adequada a esta altura. E é realmente importante, nesta altura, que trabalhamos a nossa consciência, a nossa ligação com a luz, porque esta pode ser uma lua nova muito inquietante. Para os signos, vamos ver agora um pouquinho para os signos, o que é que temos a ver e quais são os signos mais afetados por esta lua cheia. Obviamente que temos, para começar, touro e escorpião, como o signo mais importante, como o eixo mais importante, porque é o eixo em que ocorre realmente esta lua cheia, portanto, para touro, na casa 1, e vou ver na casa 1 e a 8, e para escorpião o inverso. Ora, há um eixo 7, desculpem, isto traz uma tónica de relação do eu com o outro, e do outro comigo, para escorpião. Portanto, é um momento em que algumas evidências podem surgir a respeito das vossas relações, para escorpião este processo é mais proporcionado pelo outro e pelas suas emoções. Para touro é mais focado nos seus próprios propósitos, agora perceberem qual é o vosso propósito e que impacto isso tem nas emoções da vossa parceria. É óbvio que esta parceria é particularmente relevante no caso das parcerias românticas, não é? Para os outros signos, vamos... O tema é um pouco o que já foi mencionado no vídeo da lua nova, portanto, vamos percorrê-los assim muito rapidamente. Para touro, para touro e escorpião, já falei, agora para gêmeos e sagitário, o eixo envolvido é o eixo da casa 12 e da casa 6. Então, é um momento de uma tomada de consciência daquilo que estava escondido em relação a escorpião, a gêmeos, escorpião escondido, aí o apso. Em relação a gêmeos, a casa 12 é aquilo que estava lá, as dores mais profundas e uma vez que esta lua cheia se dá em conjunção com o álcool, os processos mentais estão realmente afetados com a oposição de mercúrio e a conjunção do sol com o álcool pode trazer dores do passado que estavam profundamente escondidas, soterradas, que é o que acontece muitas vezes nos nossos processos não conscientes, que é o assunto da casa 12. Para sagitário, isto envolve, então, os processos de tomar melhor consciência e colher agora os frutos do seu esforço cotidiano e de como é que isso se relaciona com o seu bem-estar interior. Para caranguejo, capricórnio, este é o eixo da casa 11, caranguejo, capricórnio, casa 5, caranguejo, os processos de ligação com o grupo, da ligação com o coletivo, de ligação com os valores, do bem comum e para capricórnio, casa 5, portanto, mas reparem, sendo uma lua cheia, os dois polos do eixo estão relacionados, não é? E temos para caranguejo, o sol e mercúrio na casa 11, portanto, esse trabalho de consciência aí, mas a lua, na casa 5, a lua, a necessidade de eu levar o meu, a minha, a minha identidade, o meu, aquilo que eu sou, que eu realmente sou de especial para o grupo. Para capricórnio, este será exatamente o inverso, não é? O sol na casa 5, uma maior necessidade de mostrar o seu brilho, uma necessidade diferente das velocidades expressas pela lua, são necessidades emocionais. A capacidade, portanto, também de fazer, porque o sol está lá a dar foco na casa 5, que é o foco no palco, sim, no palco, e como levar isso, então, para o coletivo, para o grupo, para a equipa, a necessidade de trabalhar mais em parcerias também, parcerias do grupo, neste caso, casa 11. Para leão e aquário, o eixo ativado é o eixo da casa 10, leão, casa 4, aquário. Então, o sol na casa 10, o sol e mercúrio na casa 10, a necessidade, a vontade e o propósito de consciência de mostrar ao público o que é que é capaz, qual é o seu projeto de vida, versus a lua em escorpião, na casa 4, a pedir intensidade nas suas relações emocionais com a casa, com a família, portanto, este é um eixo muito importante e um eixo que destabiliza bastante. E para leão, muito cuidado para que este mercúrio, em oposição à lua, não, muito cuidado com o que dizem, com o que publicam, para que não seja tão emocional e tão turbulento, que possa trazer, enfim, depois algumas questões menos agradáveis para Capricórnio. Portanto, o eixo é o inverso, o sol está na casa 4, o sol e mercúrio na casa 4, o propósito de trabalhar a sua casa, a sua relação com o celular, com a sua família e a lua em escorpião, na casa 10. Mais uma vez, também cuidado com o que expõem, porque a lua em escorpião está, então, demasiado emocional. E relembro que, para ajudar este clima emocional, Marte está também, em caranguejo, acionado pelas emoções, muito rápido, na reação emocional ao estímulo. Mas aqui, o processo é mesmo como, para leão e Capricórnio, como conciliar, e que realizações eu colho e recebo, agora que colheitas faço, da ligação que eu faço entre o meu, a minha vida pessoal, familiar, o meu recolhimento, no meu ninho e aquilo que eu levo para o mundo, para a profissão, para a minha carreira. O eixo virgem e peixe, o eixo envolvido é casa 9 para virgem, casa 3 para peixe. Esta lua cheia, tendo o urgente virgem também envolvido, em oposição à lua, na casa 9, alerta-me um pouco para cuidado com aquilo que adquirem como crenças de vida. É mais fácil, nesta altura, estar emocionalmente mais envolvido, cair em julgamentos, em juízes de valores, que são demasiado emocionais e que podem realmente trazer algumas exposições necessárias. Para peixe, o sol na casa 3 tem mais a ver com organização mental e, nesta fase, como disse, com o Mercúrio em oposição à lua, isto não está muito fácil, está muito emocional e o Mercúrio pode ter dificuldade de traduzir sensatamente as paixões que a lua em escorpião sente. Finalmente, para Carneiro Balança, que mais uma vez é o último dos signos, porque deste mês resolvi alterar um bocado a ordem, espero que me perdoem. Nenhum reclamou até agora, portanto, não creio que tenham sido muito impacientes. Maia, deixa-me ler, então, para Toro Balança, para Carneiro Balança, o eixo ativado é o eixo 2, casa 2, casa 8, o eixo das finanças, então, e das finanças, dos meus valores que eu ganho e de como eu organizo isso, os valores que eu recebo através da relação próxima com o outro. Portanto, é o eixo dos valores, de alguma forma, e das finanças. Para Carneiro, isto está com o sol na casa 2, portanto, há uma necessidade maior de trabalhar o desapego aqui, talvez, porque a lua em escorpião e na casa 8 traz pouca sensatez nos desejos. para Balança, com o sol na 8 e a lua na 2, traz a possibilidade, então, de colher realmente os frutos dos vossos esforços. Então, basicamente, fazendo a ronda pelos 12 signos, vou terminar com a versão curta da grande invocação da tal demoração que foi transmitida por Alice Bailey e que pode servir de modo, seja qual for o nosso signo solar, para estes dias pré e pós a lua cheia de maio, que acredito que poderá trazer muitas coisas positivas e de crescimento com estes planetas todos em terra e auxiliados por uma pequena quantidade de água que fertiliza a terra. Mas acredito também que, para que isso aconteça, talvez algumas coisas menos positivas possam acontecer e possam até acontecer coisas bem dolorosas, tendo em conta a proximidade do sol à estrela algal. Então, esta oração diz assim, do ponto de luz na mente de Deus, que a luz se irradie para a mente dos homens, que a luz deixa sobre a terra, do ponto de amor no coração de Deus, que o amor se irradie para o coração dos homens, que o Cristo retorne à terra, do centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito oriente as pequenas vontades dos homens, o propósito que o mestre desconhecem e a que servem, do centro do que chamamos de raça dos homens, que o plano do amor e da luz se realiza, que possa ele selar a porta onde o mal habita, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Que assim seja. Obrigada por estarem aí. Obrigada pelo vosso apoio, pelos vossos comentários. E, mais uma vez, agradeço desde já as vossas partilhas. É muito importante para mim, para poder levar este trabalho a mais gente, porque só assim faz sentido isto tudo. Obrigada e até já. Obrigada. 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 Obrigada.